Seus Juvenil, chegou o grande dia, hoje, o rolê vai ser na base, vai rolar um show, de arrebentar a boca do balão, Black Jow, gravando o web clip, de Keep Your Famous Friends, Hallfire, também conhecida, como banda do Melara, Analogue, banda dos Juvenil Prodígio, os moleques são Ziquito, Honey Like Lions, Correndo Feito Leões, E não podemos esquecer do Soulmate, alguém tem alguma dúvida, de que o Aritai, vai estar muito doidão, de chavando na guitar, chega chegando meu parça, vários brothers no rolê, várias novinha, cervejinha, um delicioso Rango Viga, o bagulho é bem simples, vem com o pai.